Olá, turminha! Para a segunda aula de hoje, eu vou propor para vocês as páginas 93 e 94. A 93, vocês já estão craques, que é achar as diferenças, sendo que embaixo, depois, vocês vão escrever que diferenças são essas. Se precisar de ajuda de um adulto para escrever o nome das diferenças, pode pedir, ok? Agora, a página 94, ela é um pouco diferente. Se você reparar, o desenho, ele está dividido em colunas, A, B, C, D e E, e em linhas, 1, 2, 3, até o 10, tá? Então, cada quadradinho desse corresponde a uma letra e um número, tipo esse. Esse é o D1, ok? E aí, vamos achar as diferenças e marcar aqui no quadro qual é a linha e a coluna onde está essa diferença. O primeiro já está pronto. Na coluna B, na linha 1, existe uma diferença. Então, você vai, ó, coluna 1, B. Ó, 1, B, tá aqui. Aí, aqui, ó, 1, B. Ó, aqui tem uma estrelinha e aqui não tem estrelinha. Então, na coluna 1, B, existe uma diferença, ok? Eu vou fazer mais dois com vocês. Vamos ver aqui, é, observa o 2C, ó, 2 na direção do C. E observa o 2C daqui. Qual a diferença daqui pra cá? É o rec do carro, que está acima do carro. Então, aqui existe uma diferença. Então, você vai marcar. Você vai colocar aqui no C. E, 2, existe uma diferença, ok? Olha aqui uma outra. Vamos observar o 3C. Ó, 3 e o C. E o 3 e o C do outro lado. Também é o rec do carro amarelo, ó. Nesse daqui tem e nesse daqui não tem. Então, aqui existe uma outra diferença. Então, o C3 tem outra diferença, ok? Ele é um trabalho de investigação, tá bom? Vocês vão procurar aqui as diferenças que existem e anotar no quadro aqui embaixo. Qual é a coluna e qual é a linha onde estão essas diferenças, ok, pessoal? Com atenção e concentração vocês conseguem. Beijo!